Surpreendido na sexta-feira com a morte do líder da legião urbana Renato Russo. 36 anos, mais de 5 milhões de discos vendidos em 12 anos de carreira. Mas foi mesmo uma surpresa? Ou esta não foi na verdade uma morte anunciada? Já faz algum tempo que o morador deste apartamento em Ipanema tinha se enfurnado em casa. Recebia poucos amigos, a família. O único som era o do piano, cada vez mais raro. Era uma crise de depressão? Não seria a primeira. Renato Russo era um poeta triste e atormentado. Mas era também um ídolo pop e a geração Coca-Cola cantou com ele. Será que tudo isso é igual? Nem sempre a angústia quase aterradora dos versos de Clarice, uma música inédita, ficou fora do último álbum porque, segundo ele mesmo, levou a gente a temer por uma onda de suicídios. E Clarice está trancada no banheiro e faz marcas no seu corpo com seu pequeno canivete. Deitada no canto, seu tornozelo sangra e a dor é menor do que parece. Quando ela corta, ela esquece que é impossível ter da vida calma e força. A calma difícil. Solta! Não leva o microfone na cabeça, né? Solta ele! E a força dos versos. Nosso castelo de cartaz marcados, trabalho escravo, nosso pequeno universo. Nestas imagens também inéditas, filmadas para o clipe da música Perfeição de 89, o ídolo brinca com a ideia da morte. Renato Manfredini Jr. assumiu a rebeldia, a raiva, as drogas, o homossexualismo. Estrania Mori, Fradi, me janei, me liberei. Empunhou apaixonadamente todas as bandeiras da sua geração, mas tremeu na hora de enfrentar a tempestade. Ah, isso. Há quanto tempo ele tinha doença? Seis anos. Renato Russo nunca disse publicamente que estava com o vírus. Em silêncio se recolheu. Ele tinha esse direito, né? E nós respeitamos. Teve medo da doença, mas encarou a vontade de morrer. Ultimamente, realmente, ele se entregou. Ele não... Ele não mostrou força para viver. Passa nada por mim. Uma pessoa do que sou seu. Eu entrei a Deus que for melhor para ele e você. Ele não se suicidou, mas ele simplesmente não lutou. Ele quis chegar ao fim porque ele disse, mãe, não é meu lugar, é aqui. Meu lugar não é aqui, mãe. Eu quero ir embora. Eu quero ir para um lugar melhor. E quando decidiu morrer só em casa, o Júnior conseguiu a aprovação da família e a cumplicidade do médico. A preocupação de internar foi sempre negada por ele e pela família. Isso foi respeitado pela equipe. Se tivesse perdido a batalha e fosse internado em um hospital, talvez Renato Russo ainda estivesse vivo. Talvez não, mas com certeza ele não poderia escolher. Não, não faça assim. Não faça nada por mim. Não vá pensando que sou seu.